Você acha que está com um problema nos rins? Por quem você deve procurar? Eu sou Antônio Lender, médico clínico geral e nefrologista. Qual a especialidade médica que cuida dos rins? Se você respondeu urologista, você acertou. Se você respondeu nefrologista, você também acertou. Ué, então, qual a diferença entre urologista e nefrologista? Ambos estudam doenças relacionadas ao aparelho urinário. Tal aparelho é formado por dois rins, um de cada lado, duas pélvis renais, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Os rins filtram o sangue para formar a urina. A urina, por sua vez, é recebida pelas pélvis renais e então drenada ao longo dos ureteres até chegar na bexiga, onde é armazenada. Com a sensação de bexiga cheia, eliminamos a urina através da uretra. Então, podemos resumir o aparelho urinário em duas partes, rins e vias urinárias. Os rins formam a urina. Já as vias urinárias, que são constituídas pelas pélvis renais, ureteres, bexiga e uretra, excretam a urina. A diferença entre homens e mulheres está na uretra. A uretra dos homens é mais estreita e longa e é abraçada por uma glândula chamada próstata. Com o envelhecimento, a próstata aumenta de tamanho e, por abraçar a uretra, pode obstruí-la, causando sintomas de retenção urinária, aumento da frequência urinária e jato urinário fraco. A uretra das mulheres é mais curta e próxima da região do ânus. Esse é um dos motivos pelos quais mulheres têm infecção urinária com mais frequência que homens. Ah, as mulheres não possuem próstata, ok? Então, qual a diferença entre urologista e nefrologista? O urologista cuida das doenças relacionadas às vias urinárias, enquanto o nefrologista cuida das doenças relacionadas aos rins. Entretanto, o urologista pode também cuidar de doenças relacionadas aos rins. Em que circunstância? Quando os rins são acometidos de doenças que envolvem tratamento cirúrgico. Por exemplo, cálculos renais grandes e obstrutivos e tumores renais. Sendo assim, o urologista é o cirurgião do aparelho urinário, enquanto o nefrologista é o clínico do aparelho urinário. O urologista lida com Se os pacientes do sexo masculino serem a maioria do consultório do urologista, mulheres podem consultar o urologista se apresentarem alguma queixa urinária. Caso a queixa seja relacionada ao aparelho reprodutor e genitália femininos, devem consultar o ginecologista. Já o nefrologista lida com Enquanto o urologista faz o tratamento de cálculos obstrutivos, o nefrologista faz a prevenção, isto é, vai te orientar quanto ao que fazer para não continuar formando cálculos. Doença renal policística Doença genética que cursa com rins grandes e repletos de cistos Distúrbios eletrolítico e ácido básico Alterações no sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, fósforo e acidez do sangue Pressão alta de difícil controle Se você está tomando 3 ou mais medicamentos para pressão Terapias dialíticas, como a hemodiálise e a diálise peritonial E preparo do paciente para transplante renal e seu acompanhamento Agora que você já sabe a diferença entre nefrologista e urologista, por favor curta o vídeo Se você não é inscrito, faça como o pessoal Clique no botão vermelho em inscrever-se E se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho